É isso aí meu povo, nós estamos na Lapa, eu estou no pátio do Santuário de São Benedito, aqui na Lapa e vos apresento a viagem que eu fiz de São José dos Pinhais até aqui a Lapa. Não é bem uma viagem, são 75 quilômetros, mas enfim, você vai assistir comigo a este passeio que eu fiz da minha residência até aqui a Lapa. Então, vem comigo, acompanha este passeio que foi dividido em duas partes. Agora você vai assistir a primeira parte. E aí 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 Olá meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, afinal não sei que horas que você está me assistindo Só sei que você está no meu canal, no canal do Laudinir Ramos E você vai fazer mais um passeio comigo Nós estamos dirigindo Estamos saindo neste momento do bairro onde eu moro Na região do São Marcos e São José dos Pinhais no Paraná E estamos nos direcionando a uma cidade vizinha chamada Lapa Dá 70, um pouquinho mais de 70 quilômetros daqui aonde nós estamos Agora são 6 horas e 48 minutos Hoje é o dia 26 de junho do ano de 2016 E nós temos a missão de estar na Lapa às 8 horas da manhã Ou seja, aproximadamente daqui uma hora Para eu participar de uma formação de catequistas Se você acompanha meu canal, você vai perceber que eu sou catequista E então a gente participa de algumas formações religiosas Para exercer essa atividade E é isso que nós vamos fazer lá Eu vou participar de uma formação Na qual me habilita a ser formador de novos catequistas Na verdade, esse tipo de formação eu já fiz E já formei muitos novos catequistas Mas de tempo em tempo é preciso se renovar, se reciclar E realizar novas formações Novos projetos Então é isso que nós vamos fazer agora Um novo projeto de formação Então, temos que nos adequar a esse novo projeto Ainda não amanheceu bem em São José dos Pinhais Eu não olhei qual que era a temperatura ao sair de casa Mas eu acredito que esteja menos de 10 graus Porém, não muito menos Não muito menos Porque eu não estava sentindo frio Inclusive, tomei um boi Antes de sair da casa Então, né Estava tudo tranquilo Tudo favorável Hoje dia 26 de junho Então fazem Cinco dias que iniciou-se o inverno aqui, né E... E a gente já passou umas perrengas de frio Para você que está me assistindo de outro planeta Brincadeira, né Mas para você que está me assistindo de longe E não sabe aonde fica São José dos Pinhais Não tem noção da onde fica São José dos Pinhais A cidade na qual estou falando Aqui nesta placa você pode observar Nós estamos ao lado de Curitiba No Paraná A capital do Paraná E uma coisa você já deve ter ouvido falar Curitiba é a capital frio É a capital mais fria Do nosso Brasil Então a gente já chegou próximo a 0 graus aqui Mas não chegamos a zerar o termômetro ainda este ano Mas já passamos perto E... Chegamos a 3 graus, 4 graus Agora está razoavelmente quente Em vista do que a gente já vivenciou este ano aí No início do mês de junho Nós estávamos, meu povo Na BR-376 A BR-376 É a BR-101 A famosa BR-101 Mas quando ela adentra território paranaense Ela se transforma na BR-376 No Paraná A BR-101 não passa Nós não temos BR-101 no Paraná Porém nós temos a BR-376 que é a mesma coisa Ela... Ela se afasta Ela é o prolongamento da BR-101 A partir do momento que passa A divisa do Paraná Com Santa Catarina E com a diferenciação Você que conhece a BR-101 Ela é uma BR à beira-mar Ela é uma rodovia que sempre está Margeando o litoral brasileiro Porém aqui no Paraná A BR-376 Ela se distancia um pouquinho do mar E na verdade Daí ela adentra o interior do Paraná E vai até o Mato Grosso do Sul E agora nós acessamos o contorno sul de Curitiba Também conhecido como rodoanel Por quê? Porque isto aqui é um desvio Da... Da... Da Regis Bittencourt Da BR-116 Que cortava por dentro de Curitiba E isto aí ocasionava um certo desconforto no trânsito curitibano Por essa razão Assim como em São Paulo Foi feito um rodoanel aqui em Curitiba E... Só que aqui na região de Curitiba A gente não chama ele de rodoanel A gente chama de contorno Nós temos o contorno leste O contorno sul E o contorno norte de Curitiba E o contorno oeste É... Poderia se dizer que... Que não... Não é chamado de contorno oeste Mas daqui a pouco a gente vai... Vai adentrar esse contorno oeste Agora nós estamos no contorno sul De Curitiba E... Nominalmente ele ainda é um misto da BR-376 Que eu estava falando Com a BR-116 Neste trecho eu creio que ele seja denominado de BR-376 Se nós tivéssemos... Nós tomamos a esquerda da BR-376 Originalmente falando Se nós tivéssemos tomado a direita Desta mesma BR Sentido São Paulo Nós estaríamos na... No prolongamento da BR-116 Aqui... O contorno... O contorno... Sul... Nós estamos... Como você pode observar agora... Adentrando Curitiba Ultrapassamos... O rio... Deixa eu ver que rio é esse aqui... Poxa vida... Não é o rio Iguaçu... Eu creio... Não sei se é o rio Iguaçu... Meu povo... Pois eu dou uma grugada... Informo você na legenda aqui do vídeo... Que rio que nós transpassamos agora... Estou em dúvida com o rio Marigui... E o rio Iguaçu... Faz a divisa de Curitiba com São José dos Pinhais... Mas eu creio que o rio Iguaçu é... Não... Não esteja passando por ali... Muito bem meu povo... Como eu estava dizendo... Nós estamos no contorno sul de Curitiba... E nós acabamos de passar a divisa entre a cidade de São José dos Pinhais e Curitiba... Agora nós estamos no bairro do Umbará em Curitiba... E este contorno sul vai nos dar acesso a importantes rodovias... Vai nos dar acesso a rodovia 476... Que é a rodovia do Xisto... Que dá acesso ao interior do Paraná... E a região oeste de Santa Catarina... É esta rodovia que nós vamos pegar para ir para Lapa agora... E ele também faz ligação com a rodovia 116... A nossa direita dá acesso a Curitiba... Inclusive ao centro de Curitiba... E a linha verde... A famosa linha verde... E a nossa esquerda dá acesso a mais algumas cidades do Paraná... Como Fazenda Rio Grande... Mantirituba... Rio Negro... Aqui Tandinha... Campo do Tenente... E depois adentro a Santa Catarina... E o próprio Rio Grande do Sul... Levando até o Uruguai... Em Santa Catarina... A divisa é com Mafra... A cidade de Mafra... É a primeira cidade catarinense... Aonde a BR-116... A Regis Bittencourt vai passar... Cheio de obstáculos na pista aqui... Além de sujeira na pista... Eu estou observando vários buracos... Aqui no contorno sul de Curitiba... Esta rodovia aqui... Tem uma responsabilidade do pedágio... Até onde eu sei... Então... Se ocorrer algum dano com o carro... Por interpéries na pista... Seja... Objetos móveis... Ou defeitos na pista... Você pode recorrer ao pedágio... Para cobrar... O valor... Afinal... O pedágio tem... A obrigação de zelar... Pela manutenção da pista... É o mínimo que eles fazem... Em... Em... Troca do que eles cobram... Para que a gente utilize a rodovia... Muito bem... Nós vamos... O lugar para a esquerda... Porque nós vamos... Entrar numa pequena marginal aqui... Que vai... Nos dar acesso... Opa... Deixa eu ver... É... Aqui mesmo... Aqui é o eixo de acesso... A Regis Pittencourt... E também o eixo de acesso a... BR 476... A primeira cidade que nós vamos adentrar... Depois de... De Curitiba... É Araucária... Se nós fôssemos pela Regis Pittencourt... Nós acessaríamos aqui agora... Um? Ué... É... 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 Vocês sabem, meu povo, que eu acho que eu errei o caminho? Deixa eu dar uma olhada. Eu deveria ter passado o reto ali, meu povo. E para o seguido, um pouco mais para a frente para fazer a rotatória. Como eu entrei aqui, vamos ver se eu tenho acesso à rotatória. Eu não tenho, porque eu estou passando por ela neste momento aqui. Então, eu vou ter que fazer o retorno lá à frente para pegar a rotatória. Muito massa essa cagadinha que eu fiz aqui. No fundo, no fundo, não dá em nada, porque o percurso vai ser pouquíssima diferença. Já que aqui a gente tem acesso à marginal direita e cai do outro lado da pista ali. E já tem acesso à 476, a mesma coisa. Mas foi um equívoco. Eu confesso para vocês que eu já errei várias vezes a saída. Quando eu estou voltando da Lapa para Curitiba e eu tenho que pegar o contorno sul sentindo o São José dos Pinhais. Por várias vezes, por várias vezes, eu já caí aqui no SIC. Tive que fazer belas manobras aqui no SIC para conseguir me livrar. Para conseguir acessar o contorno sul, para conseguir me livrar da cidade de Curitiba. Nosso objetivo aqui agora, era transcorrer uma rotatória que já iria dar acesso à BR-476. Como a gente não procedeu dessa forma, na rotatória, nós passamos por baixo de uma trincheira e agora nós estamos acessando a BR-476 aqui. Em geral, deu 6 por meia dúzia o nosso giro, mas eu saí do itinerário original. Se eu tivesse com o GPS ligado, o GPS teria ficado bem maluquinho até ele se situar do que eu estava fazendo. Muito bem, não perdemos tempo. Só para você entender, eu acessei uma marginal errada, ao invés de me manter na expressa do contorno sul. E essa marginal contornou também o acesso à rodovia do Xisto. E desta forma, eu tive que passar por baixo do contorno sul, através de uma trincheira, para poder acessar a rodovia do Xisto. Só que, graças a Deus, a trincheira é logo após o acesso à rodovia do Xisto. Desta forma, não teve grandes prejuízos de tempo. A gente só passou por baixo da trincheira e já acessou a rodovia do Xisto normalmente. Você vai observar que eu estou escutando algumas músicas meio estranhas no carro, né? Na verdade, eu gosto de um pop-rock internacional, um hip-hop internacional. Sou fã da Rádio Jovem Pan. Porém, nós temos o problema dos direitos autorais, que recaem sobre as músicas. E daí, eu não posso postar o vídeo no YouTube, sob pena de ser e ter o vídeo excluído do canal, ou até mesmo, de repente, ter o canal excluído. Por essa razão, eu escolhi algumas músicas que estão livres de direitos autorais. E, dessa forma, a gente pode ouvir uma musiquinha de fundo enquanto eu converso com vocês. Estão amanhecendo em Curitiba. Desculpa os embaços no vidro aí. Tirar o resíduo de neblina. Eu não sei como que está a imagem aqui. Eu só sei que eu enxergo bem. Mas, como a câmera fica muito próxima do vidro, teve uma ocasião onde parecia que o vidro estava cheio de... de... de pingos de chuva. até você dar um outro vídeo. Um vídeo anterior que eu postei, um certo trecho da viagem que eu fiz de... São José dos Pinhais ao Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, Santa Catarina. Que, aliás, você pode assistir esses vídeos. São quatro vídeos da viagem inteira, pessoal. 345 quilômetros, 3 horas e meia de viagem, dividido em quatro vídeos que você pode assistir inteirinho. Então, é só procurar aqui. Talvez eu deixe o link aqui em cima para você. Para você assistir o meu canal aqui. Daí tem um certo trecho. Que parece que está... O para-brisa está cheio de água, de pingos de chuva. Só que eu não cheguei nem a perceber. Por quê? Porque eu estou a uma certa distância do para-brisa. E a câmera está praticamente mudada no para-brisa. O que faz dar essa impressão de maior quantidade de água. A nossa esquerda, meu povo, você deve estar observando aqui algumas árvores. É a refinaria da Petrobras em Araucária. Portanto, é a refinaria aqui do Paraná. Não sei como que é o nome dela, mas... Ela deve ter algum nome, né? Uma homenagem a alguém. Mas é a famosa refinaria da Petrobras. Como eu disse, né? Nós estamos em Araucária. Daqui a pouco, nós nos aproximamos do centro de Araucária. Cheio de lombadas eletrônicas. De lombadas, semáforos. Agora são sete horas e dezenove minutos. Nós estamos a pouquinho menos de 100 por hora. Deixa eu já ir reduzindo. Aqui temos uma lombada frente de 60. Detesto fazer aquilo que muita gente faz. Chegar na lombada e meter o pé no freio. Vamos reduzindo gradativamente, né? Estamos praticamente só na pista. Então, meu povo, pra você que assiste o meu canal... E tem curiosidade de saber um pouquinho sobre meus conhecimentos religiosos católicos. Eu vou explicar pra vocês. Muita gente me questiona o que que eu sou. Porque se você procurar aqui no meu canal, você vai observar alguns comentários religiosos que eu faço. Até que eu não tenho feito muitos vídeos. Mas eu tenho blog também, meu povo. Acesse meu blog. O meu blog é muito simples. www.laudimir.com.br Não erre o meu nome. L-A-U-D-E-N de Nair, I de igreja, R de rato, laudinir.com.br Não precisa nem colocar o www, só colocar laudinir.com.br que você acessa o meu blog. No meu blog você vai ver bastante conteúdo religioso, católico. Algumas coisas comungam da mesma fé dos nossos irmãos cristãos evangélicos, né? Então, tem muita coisa em comum ali, mas minha formação é católica. E pra você que tem curiosidade em saber qual que é a minha formação católica, né? Da onde que eu adquiri conhecimento para escrever alguns artigos de cunho católico. Primeiramente, eu fiz um curso, eu fiz dois cursos de extensão universitária. O que é que seriam cursos de extensão universitária? Seria um curso com nível universitário, vamos dizer assim. E que é um curso que servem como complemento de uma graduação. Essa é a graduação de extensão universitária. Serve como complemento de uma graduação. Esses cursos que eu fiz são dois. Um, especial em catequética. O que é catequética? Existe uma diferença entre a catequese e a catequética, não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, mas a catequese é aquilo que as crianças ou podem ser adultos aprendem sobre Jesus Cristo e sobre a doutrina cristã, a doutrina da igreja, sobre o catecismo. A catequese trabalha com dois livros, o Catecismo da Igreja Católica e a Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Já catequética são métodos ou são cursos voltados a como trabalhar a catequese. Cursos em catequéticas ensinam você a dar catequese, a fazer catequese. Essa que é a diferença. E eu fiz um curso de extensão universitária chamado Escola Catequética Imaús. Um curso promovido pela CNBB aqui do Paraná, CNBB SU-2, em extensão universitária em catequética. Curso de extensão universitária em catequética. E daí, nesse curso, eu tive o privilégio de ganhá-lo. Eu iria arcar, talvez, com o valor total dele, talvez com 50%. Quando eu me inscrevi, não sabia exatamente qual seria o percentual que eu iria ter que custear esse curso. Porém, havia uma certa preferência conforme o nível de atividade que a pessoa exercia na diocese de São José dos Pinhais. Na época, eu era apenas catequista. Atuava diretamente na diocese de São José dos Pinhais. Por essa razão, eu estava em último lugar na preferência para obter o auxílio no curso. Mas, como ninguém do escalão diocesano teve disponibilidade de fazer o curso, eu acabei, a diocese de São José acabou me custeando 100% do curso. Em troca, óbvio, eu fui convidado a fazer vários, a ministrar várias palestras, vários cursos pela diocese de São José dos Pinhais. Ou seja, eu me tornei um formador de catequistas. E, me tornando formador de catequistas, eu tive a oportunidade de aperfeiçoar aquilo que eu tinha aprendido no curso de extensão em catequéticos. Porque, para ser um formador em catequistas, você tem que estar em constante formação. Existe uma frase que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim, Aquele que ensina nunca pode parar de aprender. Se você ensina alguém, se você é tutor de alguém, professor, instrutor, anote isso. A gente, infelizmente, se depara com muita gente, mas com muita gente que, do meu ponto de vista, tem uma opinião com uma certa ignorância. Eu já estudei, eu já aprendi, eu já me formei, eu não preciso fazer esse curso novamente. Gente, eu não preciso ir para a sala de aula novamente. Não é nenhum nem dois que tenha essa opinião. Graças a Deus, a maioria compreende que é preciso reciclar, que é preciso se aperfeiçoar, que é preciso se atualizar. Mas tem muita gente, inclusive muito catequista, que não participa de formação por causa disso. Eu já aprendi, eu leio a Bíblia todos os dias, eu vou na missa mais de uma vez por semana. Eu não preciso fazer formação, porque o que eu sei sobre Deus, eu já sei o suficiente para ensinar as crianças. Tem catequista que pensa dessa maneira. Eu rezo o terço todos os dias, eu vou na missa todos os domingos, eu leio a Bíblia todos os dias, eu escuto o padre Marcelo, eu escuto o padre Reginaldo, eles ensinam bastante coisa nos seus programas de rádio. Então, eu não preciso mais fazer formação. Pois olha, eu estava falando para você do meu blog, né? Você sabia que para eu escrever o meu blog, por mais simples e apressado que seja o texto que eu escrevi no meu blog, e às vezes nem é nada da minha cabeça, às vezes eu apenas copiei o assunto de outra página, no caso, aos domingos eu posto a liturgia dominical, e a liturgia dominical é óbvio que eu não tirei da minha cabeça, eu copiei a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, e o evangelho, e postei ali, né? Mas sempre que eu vou escrever sobre qualquer artigo de cunho próprio no meu blog, ele é a origem de uma vasta pesquisa que eu fiz, para não falar besteira para vocês. Essa pesquisa, ela inicia-se com o assunto, com o tema que eu quero falar, e prossegue com pesquisa gramatical, para que eu não escreva alguma frase fora do contexto, ou do contexto gramatical, não faça alguma conjunção errada de verbos, etc. Enfim, para que fique um português bonitinho, uma gramática bonitinha ali na hora que você lê, para você não se deparar com aberração gramatical, e nem uma difícil interpretação daquilo que eu estou escrevendo, né? Então, observe a importância de sempre estar se atualizando, sempre estar buscando. Quando eu estudei, ainda não tinha acontecido o acordo ortográfico, que tirou assento em algumas coisas, tirou ifis de outras, etc. e tal, né? E isso aí é complicado para mim, porque eu ainda insisto em escrever muita coisa no método antigo. E você, você que ouve Padre Reginaldo Manzotti, por exemplo, né? Que tem o programa dele às 10 horas da manhã, né? Que é transmitido por quase 2 mil rádios no Brasil inteiro. É isso aí, meu povo. Obrigado por assistir. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever em meu canal. Assim você valoriza o canal e me motiva a gravar novos vídeos para você. E você gostou, deixe seu like aqui embaixo.